Que alegria estar aqui mais uma vez com o Sertão na Cidade, chegando aí na sua casa, pelo canal 31UHF pela TVE de Brodowski e pelo canal 9 da NET Sertãozinho. Sertão na Cidade com essa simplicidade nossa aqui, trazendo grandes talentos da nossa região, talentos de outras regiões. Se você não veio aqui ainda, entre em contato e vem bater um papo com a gente, mostrar seu trabalho. E hoje, feliz, estamos recebendo uma moça que, além de grande cantora, é uma grande comunicadora, trabalha numa grande rádio, depois ela vai contar para vocês aqui. E ela canta muito bem, é muito simpática, que é a nossa querida Rojane Campanha. Seja bem-vinda, Rojane. Olá, obrigada. Obrigada pelo grande, né? No tamanho grande. Que maravilha. Grande no talento. Muito obrigada. Grande no tamanho é nós, aqui em largura. Tudo que é ura, altura, largura, gordura. Meu Deus. É, aí é com nós mesmo. Mas bacana te receber aqui. Faz tempo que nós estamos te chamando. É, estou aqui. Obrigada pelo convite. É assim mesmo, viu? Nós temos paciência, viu? É. É bom. Rojane, o que você tem feito? Sei que você tem seu trabalho lá na Canal 1, uma rádio de grande projeção na região, que é a boa do sertanejo ali da região. E, graças a Deus, muito sucesso. E tem a carreira de cantora, que eu também acompanho. Já participamos de shows juntos e, graças a Deus, foi um sucesso. E você tem conciliado tudo? O que você tem feito? É uma correria meio absurda, assim. Vários projetos, né? Além da dupla que eu tenho, feminina, tem a carreira solo, que eu já tenho há mais de 20 anos, né? Bacana. E a dupla lá, como é que está? Aquela dupla gravou, como é que está? Gravou, parou. É. Está no forno. É assim mesmo, né? É desse jeito. Mas vai, viu? Vai. Vai, porque é uma dupla muito boa. E a Rojane hoje veio cantar pra gente aqui. Rojane, o que te influencia mais? Nós já conversamos sobre isso, mas o Sertão na Cidade quer saber, pessoal de casa, o que te influencia mais dessas cantoras de hoje, ou esse estilo de hoje, ou as cantoras mais antigas? O que você se espelha mais? Eu sou meio das antigas, eu gosto mais do estilo Nova Guiá, Jair, mais sertanejo modão, raiz, né? Que bom gosto, hein? É, gosto muito. Bom, e o Sertão na Cidade quer saber o que é essa influência, vamos cantar pra eles aqui, então, o que você vai cantar pra eles? Desde as origens, né? Desde a família musical, então, trazendo essas origens aí de raiz e sertanejo, a gente vai cantar uma música da Jair. Quem está te acompanhando ali? O Carlinhos, é, o Carlinhos, ele fala muito pouquinho. Poxa, é isso. Fala oi, Carlinhos. É um prazer enorme estar aqui, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade, e esperamos fazer uma coisa que agrade a todo mundo. A gente é meio das antigas, né? A gente é do tipo de modão, a gente gosta de modão mesmo. Bacana. Vamos ouvir. Rojane Campanha, no Sertão na Cidade. Olha que alegria, que beleza. Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem, momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipi eu logo vou O amor vai me levar Me lembro aquela transa que rolou Ao som de um lindo country rock'n'roll E nas viagens do meu pensamento E vivo os bons momentos Loucuras de amor Mississipi Mississipi Sei que vou lembrar Momentos que não morrem mais Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Mississipi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipi Mississipi E eu logo vou O amor vai me levar Grande Rojane Campanha Grande Rojane Campanha Quando nasce Não é o que que você vai ser Você vai ser cantor Você cantor Quem não canta dança Quem não dança desfila Quem não dança segura o tio Parabéns Obrigada Já te conhecia Sei do seu talento Ficamos felizes de você vir aqui Demorou pra vir Obrigada Mas tá perdoada Que bom Vem e executa de uma maneira fantástica Adorei Fico feliz, obrigada Adorei Outro dia você ia cantar uma moda num show Acabou não cantando Pois é Eu escutei o bububu ali O tititi Podia cantar hoje, né? Qual que é? O pessoal tá aqui, ó Você ia cantar dia de formatura da Naula, lembra? Jesus, ele me apertou sem abraçar Você lembra que você ia cantar e não cantou? Pois é E eu fiquei falando Não cantou Não vai cantar E ficou aquele buchicho Por causa da letra, né? Acho que foi Será? É Aí nós cantemos uma junto É A gente vai cantar uma junto Vamos cantar uma junto Aliás, gente, você é meu padrinho, né? Então tem que falar Padrinho, padrinho Mas a Rogênia eu quero cantar aqui Eu vou ficar satisfeito Canta o que você ensaiou pra cantar Sertão na Cidade O pessoal que tá em casa com certeza Tá muito feliz de sua presença aqui Obrigada E vai ser muito comentar Dá aquele buchicho todo A nossa região aqui tem grandes talentos E os grandes talentos vêm aqui no Sertão na Cidade Quem não veio ainda Porque não achou o buraco aqui Mas vai vir E vai ser muito bem recebido Como você Prazer imenso te receber Prazer é todo meu Então a gente ensaiou uma música Que eu pretendo gravá-la É de uma amiga Aliás, da Erika Bifaroni Lá de Alfenas Bacana Tem uns modão muito lindos Olha aí, que beleza Compositora Cantora também E a gente ensaiou Essa música inédita Vamos ouvir Tá bagunçado, mas tem gerência Novinha, novinha Novinha Beleza Novinha Novinha Você vê se não se ilude Piriguete Gosta de grana E as brutas De atitude Nós pisa na folha seca Nem de longe Elas não chia Nós pega os homens delas E elas nem desconfia Essas moda de hoje É só de difamação Pega as mulher que presta E joga elas no chão Tô sorteira de pirrar Sem ninguém Vai me por arreio Prefiro morrer de pé Do que ralar meu joelho Tá bagunçado, mas tem gerência Sistema é bruto A opotência Deixa de lado O universitário Cola em nós Que é sucesso Nosso modão é pós-graduado Tá bagunçado, mas tem gerência A opotência Sistema é bruto A opotência Deixa de lado O universitário Cola em nós Que é sucesso Nosso modão É pós-graduado Olha que beleza Que delícia, né? Pra gastar a bota no bailão No botão, hein? Ei, aí levanta a poeira mesmo, hein? Essa é chique Olha que beleza Eu tô meio velhão, mas ainda sou bom nisso aí, viu? Não tô, né? Mas tô malhando Tô caminhando Comecei caminhando um quilômetro Depois fui baixando pra meio quarteirão Tô caminhando quase nada Mas vou melhorar Que bom isso Ô, Jane E essa moda aí você já gravou? Tá gravando? Como é que tá isso aí? Então, tá no forno Inclusive, esse é meu produtor musical Eu posso falar isso? E vai ser sucesso, moda boa Que é o Wilson Palin Moda moderna Aí eu dou o hospitaco, né? Isso Nada aos parpites Tá no forno Sou parpiteiro Mas se Deus quiser vai ser sucesso Canta muito bem Valeu, obrigada Ô, Jane E nós távamos falando lá da Canal 1 Isso Hoje o sertanejo nessas rádios Que a gente anda por aí Nós sabemos Realmente Hoje, por exemplo Eu ando ali pro lado do Uberaba pra frente Uberlândia Ali no Triângulo, por exemplo Não toca música universitária às vezes nas rádios É? Muito pouco Ali toca mais sertanejão pesado Porque é o que vem do Mato Grosso, de Goiás Que tem que passar por ali, né? Que é a entrada e saída É, eu já ouvi isso A nossa região é mais mesclada O que você acha disso aí? Você acha que permanece o sertanejão? Ou é o fim? Não, eu acho que tem que permanecer Permanece, né? É porque assim, não vai morrer nunca, né? O sertanejo é sem... Verdade Lourenço Florival falou isso aqui Um dia Falaram que eles escutaram isso há 50 anos atrás Do que ia acontecer hoje Isso Porque eles são dois visionários também Uma dupla, Nossa Senhora Onde eles põem é sucesso É que é muita gente, né? Muita, muito artista bom Muita, muita gente boa É, muita gente boa Graças a Deus, né? Só tem a crescer Porque é o ramo que nós executamos É o nosso ofício E quanto mais gente boa chegar no meio Melhor cresce mais ainda Com certeza, melhor Desejo sorte para todo mundo Para mim, principalmente E o sertão na cidade Quer ouvir mais a Rojane Campanha Grande cantora Que está nos visitando aqui hoje E com certeza Vamos ouvir muito falar Desse trabalho que ela está fazendo Obrigada Que ela tem competência para isso Vocês podem saber Porque eu sei Vamos ouvir mais uma moda boa Nós não ia cantar a nossa moda? Vamos cantar a nossa moda? Vamos cantar Será que nós acertamos ainda? Será que não consegue? Você ensaiou ela, né? Tenho fã, viu? Ela é maior Uma composição do grande Vicente Dias Prisioneiro Ela chegou assim De onde veio, não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Eita nóis, hein? Tá vendo? Modão chique esse, hein? Que beleza Apaixonante, né? Essa música Quer dizer Para nós românticos Você vai contar a história? Do nosso estilo romântico Você vai contar a história? Essa aí a Rojane conheceu Um amigo meu Apresentei para ela Os dois estão apaixonadíssimos Estão namorando É uma das coisas mais firmes Que eu já vi Depois do Cristo Redentor É o namoro da Rojane Com o João Casamento está meio difícil Cada hora é uma desculpa É Difícil Nós estamos agilizando isso E saber que agora Em rede nacional A internet É porque agora vai aparecer O superintendente O pessoal vai entrar lá no Face Depois você deixa o telefone Para a show Muita gente vai ligar Ele vai ligar para mim Ele vai ligar para mim Chorando Isso Eu sou um bom conselheiro Eu só tenho um conselho Faça como eu Beba Um ótimo padrinho Ou faz moda E a geladeira não chegou Arruma outra E faz uma dupla sertaneja Uma geladeirinha Daquelas pititinhas Com certeza você vai ganhar João Pode casar tranquilo Olha lá A violeirada vai tudo Nós nem cobramos nada Os violeiros Eu vou chamar o Paquinho Vou chamar aquele povo Tudo da Quaritinga Para nós ir lá tocar Fica tranquilo O mais caro é os cantores Então ele já conseguiu Está vendo a situação Mas isso aí vai dar certo Uma outra ocasião Jesus Ô Jane canta uma moda então Para nós Vamos cantar uma moda então Uma romântica É o que você gosta E o sertão na cidade Pessoal em casa Tem uns corações apaixonados Tem de monte Pensa que tem pouco Tem muito Tem muito Aqui na nossa região Tem muito E todo mundo que vem aqui Canta uns modão romântico Faz sucesso E o sertão na cidade Quer ouvir você Mais uma vez Vamos lá Carlinhos Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apagar E apagar a cicatriz E apagar a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apagar a cicatriz Que maravilha Pra mais de 40 cidades Quase 50 milhões de pessoas Depois nós põe no Youtube Põe no Facebook E muita gente vai ver Essa maravilha Hoje foi um programa Muito especial Recebemos pessoas De grandes talentos Falamos sobre música Hoje eu me sinto muito realizado Quer dizer Eu sou um apresentador Tô começando né Aqui eu sou meio estagiário Aqui né Eu venho aqui Que são meus amigos Aqui você viu a qualidade Que tem aqui O Vavá som Que fica ali na técnica A gente conversa muito sobre isso Parabéns Quando vem cantor bom Você vê que ele fica puxando os cantos Ele fica emocionado E hoje ele fez muito isso daí Eu sei que ele tá gostando Porque lá no áudio Ele escuta tudo ali E ele falou Hoje tá fácil hein Só gente boa Parabéns Parabéns pra vocês Parabéns pra quem assiste Porque tão artista quanto o artista É o fã É aquele que para pra assistir E admira ser o artista Isso aí é muito bonito E o sertão na cidade Tem muitos fãs Muitos espectadores Com certeza vai dar uma repercussão Muito boa O programa de hoje Recebemos Gente muito boa Rojane Nós quero que você canta mais uma moda Ficamos felizes com a sua presença E desejo todo sucesso Como cantora Como comunicadora Lá da Canal 1 Que você tenha sempre muito êxito Prospere no seu ofício Obrigada Uma pessoa muito competente Uma pessoa Bacana Minha amiga A gente tava esperando muito sua presença aqui Ficamos felizes Obrigada viu Não some Na hora que sair o disco Por favor Vem aqui mostrar pra gente Quer dizer Nós ficamos felizes E mostrar Para as pessoas que estão assistindo O que tem de bom na nossa região Vem que hoje vem gente Sertãozinho Jararaquara Muita gente boa Como eu te disse Tem mais gente pra chegar aí E graças a Deus O programa tá sendo muito feliz nas escolhas O pessoal tem vindo Deus que abençoe Tem sido talentos extremos Que muita gente às vezes não conhecia Da nossa região Então você contratante Você que tem A sua empresa de eventos Que quer levar o espetáculo Às vezes tá aqui o ouro Você tá procurando lá Quer fazer bonito no seu evento Leva alguém dessa região aqui Que você vai fazer melhor ainda Maravilha O Jani canta mais pra nós Obrigado por ter vindo Queria agradecer a oportunidade Obrigada Pion Carreiro Brilhante seu programa Que Deus abençoe Que vá mais em frente Que mais duplas possam aparecer E mostrar o seu talento Obrigado E agradecer a todo o pessoal Que nos apoia né Agradecer o Carlinhos O Vavasson E toda a equipe aqui Do programa Obrigada de coração Vou dar um recado Pra os artistas que vêm aqui Os que não vieram ainda Vocês viram a qualidade Que sai o áudio aqui As cantorias Sai tudo perfeitinho Porque é Vavasson Que ele leva lá Dá o trato Edita Entende demais Né Uma pessoa que só eu conheço Ele faz mais de 30 anos Nesse ramo E você que tem seu clipe E você que tem seu clipe Quer fazer Quer produzir o seu show ao vivo Fazer um material bacana Pra divulgar Vavasson O telefone tá aqui ó Muita gente foi E fez sucesso E você vai também Vai lá Procura o Vavá O Vavá sempre muito prestativo Uma pessoa que entende Vai te orientar E o trabalho vai ser de primeiro Eu garanto pra você Porque eu já fiz e conheço Obrigado Rojane Obrigada a você Apareça sempre Com certeza Sertão na cidade Com certeza Muito feliz com a sua presença Obrigada A gente vai cantar então Separação é isso? Separação Ah meu Deus do céu É pra matar os corações É daqui pro boteco Sem parada Sem baldeação Sem parar Simbora que é liso Separação é que modão hein Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Dignidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É Obrigado Obrigado Sejam felizes até a próxima Com a Sertão na cidade Volto daqui a pouquinho Obrigada Com a Sertão na cidade Com a Sertão na cidade Com a Sertão na cidade